Olá, meus amores! Olha o que eu tô aprontando aqui no meu vlog da madrugada, crochetando de madrugada pra dar conta. Eu vou tá trazendo pra você, olha, eu vou tá utilizando o cru, o preto, o amarelo bebê, o lilás e o melancia, nesse meu novo projeto. Eu quero tá trazendo pra você, tá bom? Então, os fios é esse, sejam todos muito bem-vindos, já gostou, ó, deixa seu joinha aí pra Maria Lúcia. Eu vou te mostrar o que eu estou crochetando em plena madrugada. Crocheteira perde o sono, inventa moda. Olha aqui, meus amores, essa base já tem o passo a passo aqui, tá? Eu vou tá deixando na descrição aqui, é, esse modelinho pra você fazer tanto no oval, como eu tô fazendo aqui, como quadrada também. Eu trago duas sugestões pra você. Nesse trabalhinho aqui, eu tô usando todos a numeração número seis, viu? Euro Roma, agulha três e meio. Aqui, o amarelo ouro, o amarelo bebê e eu tô trabalhando aqui essas carreiras no cru, tá? Eu vou tá mostrando pra você aí cada etapa, cada passo a passo, cada carreira que eu estou crochetando aí na madrugada pra dar conta de todos os trabalhos que a gente tem, tá bom, meus amores? Então, eu vou terminar aqui esse na cor crua e já vou mostrar pra você a minha próxima etapa aqui do meu, do meu tapete, tá bom? Mais um pouquinho de como tá ficando aqui o meu tapete. Veja, ó, eu trabalhei aqui na parte do fio cru, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras no cru, fiz mais uma aqui no amarelo ouro, aí eu completei aqui dez pontos altos, viu? Aqui, separado por duas correntinhas. Depois, eu peguei, fiz mais uma carreira todinha, ó, uma volta inteirinha no amarelo ouro, né? Tudo ponto alto, repetindo ponto alto e agora eu tô aqui, meu amores, ó, começando o nosso bico, aqui, ó, aqui nas laterais, ó, olha, né? Tem as laterais aqui, eu vou te explicar como que eu tô fazendo na lateral, tá? É, aqui, eu tô sempre fazendo aqui, é, cinco correntinhas e pulando, ó, aqui, cinco correntinhas, pulo aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, no sexto eu faço o ponto alto, né? Aqui nas laterais. Agora, aqui na curva do trabalho, olha, eu diminuí, eu tô fazendo quatro correntinhas e aqui pulando apenas três pontos da base, quatro correntinhas, três pontos da base. Aqui, é, entre um intervalo e outro do leque no ponto puff, eu tô pulando três correntinhas, ó, tá? Então, toda curva aqui é essa repetição. Aqui na lateral é igual. Eu vou fazer pra, pra você ver como que eu tô fazendo esse ponto, tá? Aí, você continua fazendo. Aqui, então, eu finalizei a parte oval da nossa peça, vamos trabalhar aqui, ó. Vou fazer aqui alguns pontinhos pra você ver como que eu tô fazendo esse bico de acabamento aqui, tá? Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, na carreira anterior, ó, Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu vou fazer, eu vou laçar a agulha, eu vou fazer um meio ponto alto, seguro duas laçadas. Laço a agulha no mesmo lugar, outro meio ponto alto, seguro. No mesmo lugar, outro meio ponto alto, tiro duas, Tiro duas, tiro duas, tiro o final. Esse é o ponto puff, né? Ó, uma, duas, três correntinhas, laço a agulha, venho no ponto da frente, ó, laço e seguro. Laço no mesmo lugar, mais metade do ponto. Laço no mesmo lugar, metade do ponto. Agora, eu laço a agulha, tiro dois, tiro dois e tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, conto um, dois, três, quatro, no quinto, no sexto, e eu vou repetir de novo. Esse leque de ponto puff. E aí, durante o seu trabalho, se você precisar pular, aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, ó. Uma, duas, três. Três, no mesmo, no ponto da frente, ó, eu vou repetir, aqui, ó, os três pontos altos no mesmo lugar, tirando a metade, fazendo aqui o nosso ponto puff, leque em ponto puff, ó. Então, aqui, ó, durante o caminho aqui, se chegar lá no final, você achar que, que, que aqui, ó, cinco pontos foi muito, você pode diminuir pra quatro, tá? Se precisar fazer essa adaptação aqui no percurso, ó, você pode e deve fazer, tá? Só cuidado aqui no, na parte oval, que é do jeito que eu expliquei, e na lateral, você vai fazendo as adaptações aí, tá bom? Chegou aqui no, no outro cantinho, é a mesma coisa, eu vou terminar o meu, e aí, já vem com mais uma novidade pra você aí. Olha isso. Tá combinando as cores, né? O cru com o amarelo ouro, o amarelo bebê, tá show, né, meus amores? Olha isso aqui. Mostrando pra você, então, mais uma etapa aí, ó, finalizada do tapete, olha. Aqui, esse aqui é o ponto puff, né, é o leque em ponto puff, e olha aqui, não terminou ainda a minha arte, tá? Eu vou mostrar pra você como que eu tô fazendo, é, esse bico aqui, tá bom? Ó, aqui eu tô trabalhando dentro do leque, tá? De que forma, ó. Aqui, um ponto baixo, mas eu vou fazer pra você ver, ó, aqui dentro do leque em ponto puff, eu vou laçar a agulha, eu vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, nove pontos, tá? Dentro do leque aqui, nove pontos altos. Passo aqui pras correntinhas, um ponto baixo. Vem aqui pro meu próximo e começa a minha sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove pontos altos. Sem fazer correntinha, passo aqui pro próximo as correntinhas, um ponto baixo, tá? Então, essa carreira é isso. Eu vou terminar a minha e vou te mostrar aqui como tá ficando as minhas artes. Oi, oi, mostrando pra você a minha arte do vlog da madrugada. Só eu mesmo, né, gente? Aqui, numeração número seis, os fios. Eu só fiquei mesmo com essas três cores, porque eu achei que combinou legal. O cru número seis, o ouro e o bebê amarelo, tudo número seis. Olha, eu comecei com a agulha três e meio. Depois aí, eu fiz uma parte do acabamento com a agulha três. E aí, eu finalizei o bico com a agulha número dois. Olha, coisa de crocheteira. Eu achei que não tava ficando muito legal o acabamento, tá bom? É, o nosso tapete ouro ficou medindo setenta de comprimento por quarenta e sete de largura. De largura. Eu vou tá deixando tudo aqui na descrição. Todas as informações. Fio, peso, medida. O link da base, que a gente tem a base pronta aqui, o passo a passo pra você. Tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Então, bora lá conhecer aqui o meu tapete ouro. Vamos começar a mostrar, né, gente? Essa belezura de bico aqui. Olha isso. Olha que combinação perfeita. Esse aqui é o ponto puff, viu? O leque em ponto puff. E olha o detalhe aqui. Não sei se você conseguiu reparar, ó. Normalmente a gente encontra tapetes ovais aí com seis bloquinhos, né? Eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos e ficou bom. Olha isso. Ficou perfeito. Olha aí tudo. Vamos abrir aqui pra você ver. Então, ele ficou com setenta de comprimento por quarenta e sete. Olha aqui. Eu sou suspeita, né? Como que casou bem o cru e a tonalidade de amarelo aí. Olha isso. Ó. Olha aqui. Aqui, ó. Isso que eu falei pra você. Essa parte aqui, eu tenho passo a passo aí, tá? Que eu já comecei ele aqui, aproveitando a base que eu já tinha. Falei, vou crochetar de madrugada. Perdi o sono. E olha aqui. A arte. Eu vou tá fazendo o parzinho. Porque sobrou fio, eu vou tá fazendo. Só que eu vou alternar. Aqui, ó. Eu vou pôr o amarelo bebê. O amarelo ouro. Eu vou alternar aqui, ó. As cores, né? Pra ficar um joguinho bonito. Bonito. Gostou? Se não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tem muita novidade aí já. E tem muita novidade chegando também, viu? Olha esse bico maravilhoso. Aqui, meus amores, ó. Eu coloquei nove pontos altos, né? Dentro do leque, do leque aqui do ponto puff. E fiz pontos baixos. No quinto ponto, eu fiz o picôzinho, né? Três correntinhas e o picôzinho, tá? Por toda a volta, ó. Aí ficou muito, muito show, né? Olha isso, ó. Tá bom? Um grande abraço. Olha aí, ó. É um estímulo pra você. Perdeu o sono? Bora crochetar, né? A gente tem grandes ideias sempre na madrugada. Eu nem tinha pensado nisso tudo. Perdi o sono. Vou crochetar. E aí saiu aqui, ó. O nosso tapete ouro. Obrigada, viu? Pelo seu carinho, pelo seu joinha. Por você fazer parte da família. Um forte abraço e até o nosso próximo trabalho. Se Deus quiser. Bye! Tchau! 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 Tchau!